Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas Dessa vez eu tô aqui perto da academia Liberou algum tempo a academia Fica nessa localização aqui, ó, bem, não muito longe da Grove, perto dessa loja de roupa Eu vou entrar aqui e hoje vou deixar o CJ maromba Vou dar um aumentado nos músculos dele Aqui é só escolher o tipo de peso que eu vou querer levantar Deixa eu ver, ó, tá bem fraquinho mesmo o músculo do CJ, quase nada Barrinha bem lá embaixo, tentar encher essa barrinha Se você escolher eu vou pegar o mínimo Que não deve aguentar muito Aqui eu tenho que fazer a hora que tiver naquela parte de baixo da barrinha ali, ó Naquela parte verde eu aperto, ó, não precisa ficar apertando, ó Só que quando chegar ali embaixo, ó Eu vou Ele se esgota com 41, eu vou fazer até 40 Aí no chegar no 40 eu paro Daí eu começo de novo, vou até 40 Porque se eu fizer 41 ele vai esgotar e eu vou ter que sair da academia Daí eu só vou poder fazer no outro dia Então eu vou fazer dessa forma aí Ó lá, tá aumentando, ó A melhorada, a musculatura corporal melhorada Vou deixar o CJ maromba Primeiramente vou deixar o CJ forte até ele conseguir lutar com aquele carinha ali Tem um carinha ali no fundo da academia que você tem que aprender os golpes, né Tem três academias no jogo no total Um aqui em Los Santos, outro em San Fierro e outro em Las Venturas Cada uma com um tipo diferente de golpe Você tem que estar um pouquinho forte pra poder aprender o golpe Eu já faço isso, já vou Tá indo lá no carinha aprender o golpe, tem que derrotar ele Aí depois vou tentar fazer mais, fazer até o CJ atingir a capacidade muscular no máximo Então vou deixar rolar aí até 40, vou repetir as vezes que precisar Aí eu vou lá dar uma surra no carinha, quer dizer, aprender o golpe Watch the uppercut Don't make me mad My pin feet does the best Don't leave yourself open Use your right Keep it up I ain't pulling any punches That's it, keep breathing Watch what I'm doing You won't lay a glove on me Watch your opponent, know his wounds I'm gonna beat you, silly I'm just only one of us walking away from this Come on, I can take it Keep your fists up and together You gotta follow through with the uppercut You gotta follow through with the uppercut Watch your opponent's eyes Watch the uppercut Don't make me mad Don't make me mad Don't leave yourself open Use your right Keep it up Try and build up a combo I think you can take me, huh? Isso, feito mais uma série de 40 Ou seja, ele já tá bem forte A barrinha é da Mais da metade Vou ali naquela marquinha Vermelha Prender o golpe Beleza, aceitei Vamos lá Tem que derrotar ele Já parto pra cima No soco Tentar encostar nesse canto aqui Já derroto ele Não pode deixar ele reagir Senão ele vai derrubar a gente A gente perde Não pode dar chance pra ele Tem que dar na cara mesmo Pra ele cair A sequência mesmo Vai cair Vai cair Você pisa nele Vai cair Ei, caramba Tá batendo o cara errado Aí, caiu Pronto Yo, pay attention And you might learn something Yo, charge in And batter your opponent Make sure your opponent Is down and out Never give your opponent Time to recover Eu aprendi um novo golpe Agora eu vou lutar com ele de novo Pra usar o golpe que ele me ensinou Dele mesmo Vamos lá Olha, vem correndo Olha lá o gancho Ixi, tombou já Já era Não, cedo de novo Ah, fiquei muito longe Você segura e bate Olha lá como que dá Olha como que melhorou Toma, toma Sequência Toma na cara Ih, tombou Já era Agora já era Só vai no soco Ele comentou o poder de luta do CJ Olha o CJ saiu dando soco Agora eu vou tentar upar o músculo do CJ no último Vamos ver se eu sei usar isso aqui A barrinha já tá mais da metade Isso aqui eu não sei Talvez eu tenha que salvar o jogo Vamos ver se dá certo Ah, vai levar isso aqui Vamos ver se você aguenta Ah, vamos ver Ah, o mais leve Vamos pegar o mais leve Vamos ver quanto que o CJ aguenta Ih, já esgotou Já era Ih, vou lá salvar Daí eu volto Fazer a mesma coisa Acho que dá pra certo Jupar no máximo Salvei o jogo O CJ deu uma descansada Agora eu vou até Deixar o músculo do CJ no último A barrinha no último Vou fazer o mesmo Que eu fiz no começo Mesmo tanto de peso Não precisa pegar o último Só deixar a barrinha no último No máximo Aquele mesmo esquema Fazer até 40 Parar Vou fazer o mesmo Além do любим Nem se absten Veja o meu destino 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 Feja o seu destino Marqueão Não deixe parte Feja o seu destino Feja o seu destino Feja o seu destino Eu não vou machucar você Você acha que você pode me levar, huh? Tente construir uma combina Use o chão para conseguir o âmbito Keep it up I ain't following any punches Man, you're too brave I'm gonna beat you, sui Only one of us walking away from that Come on, I can take it Ae, consegui Atingi o nível máximo da musculatura do CJ Aí já posso parar, já tá no máximo A gente tá bem marombão mesmo Vamos lá voltar pra Grove, salvar o jogo Essa aí, aprendi o golpe novo Tem que aprender nas outras duas academias Musculatura pelo menos tá no máximo Tem que comer também, senão o CJ fica muito fraco Vai sair Esse foi o episódio de deixar o CJ maromba Muito obrigado a todos os tiros Um grande abraço E até a próxima Falou